Chegou o problema, fui criada há muito tempo atrás, mas nunca saiu de cena. Eita bonequinha falante, deixa eu me apresentar. O meu nome é Narizinho, o meu primo é o Pedrinho e eu adoro sonhar. Sou companheira da Emília e estamos assim brigadas. De vez em quando brigamos, mas não nos separamos por nada. Eu me chamo Pedrinho, um garoto aventureiro. Eu me arrisco pelo sítio, de coisa nenhuma tenho medo. Eu vivo na cidade, porém prefiro o campo. É lá que vivem meus amigos e todos vivem se amando. Prazer, eu sou a dona venta, sou muito doce e educiada. Aqui tudo é imaginação, inclusive a bicharada, tem gente de todas formas. Diversão é o que não falta. E quando acabam as férias, os meus rachunos voltam pra casa. Eu sou a tia Anastácia, cozinheira de mão cheia. Amo fazer meus quinhentos.